Aham, isso. Ó, vocês estão ao vivo. Deixa eu trocar a tela aqui. Para eu ver também o pessoal que entra, né? Nós estamos ao vivo ou não é isso que aparece para mim? Vocês estão ao vivo, sim. Sim. Aham, do youtube.com.br Criar Julio SC. É que não está aparecendo o vivo aqui, né? Você está enviando o link? Para o pessoal? Desculpa, não entendi. Você está enviando o link para o pessoal? Estou mandando. Achei. Achei. Para que eu possa também dar uma olhada no pessoal aqui. Vamos aguardar. Já temos cinco pessoas. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Aguardar mais uns instantes para a gente começar a nossa palestra de hoje. Olá, Vitor. Boa noite. Aguardar mais um pouquinho. A gente já começa a nossa live. Um pouquinho. Começamos a conversar um pouco. No dia do Engenheiro de Minas. 10 de julho. Olá, olá. Ainda está entrando. Boa noite a todos. Todos me ouvem? Opa, Pedro. Tudo bom, Pedro? Todos estão me ouvindo bem? Tudo certo? Deem um joinha aí. Boa noite, Marcelo. Xaguá. Boa noite, boa noite. Márcio. Boa noite, Márcio. Vou dando um abraço para o professor. Irmã e outro. Sim, isso, então. Todos me ouvem muito bem. Ótimo. Espera mais uns dois minutinhos. A gente já começa a gente já começa a nossa live. Nossa live. Comemorando o Dia do Engenheiro de Minas. Boa noite, Bruna. Boa noite. Boa noite, Roger. Boa noite, Roger. Boa noite. Boa noite, todos. Já podemos começar, então. Oito e seis. Já podemos iniciar, então. Novamente, boa noite a todos. Muito bem-vindos a todos que estão aqui nos assistindo pelo canal do YouTube do CREA Júnior Santa Catarina. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Curte já esse vídeo, não esquece. Ali embaixo, vai ali, já curte, tá? Comenta bastante aí. No final dessa palestra, a gente vai estar tirando algumas dúvidas, né? Então, vocês vão anotando aí durante a palestra dúvidas de vocês. Então, vamos perguntar bastante. Que lá no finalzinho, a gente traz essas perguntas para vocês. Para o André, né? Que é o nosso convidado de hoje. Para que ele responda, posso tirar todas as dúvidas de vocês. A gente está com o nosso suporte aqui, o nosso coordenador estadual, o Tom. E também da Regional de Criciúma. Nosso suporte também pela Regional, o Fábio. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Giscardi. E eu estou coordenador do programa CREA Júnior da Regional de Criciúma. E vou fazer a mediação aqui da live com o nosso convidado, que já apresento ele. O engenheiro André Luiz Amorim Ismanioto, engenheiro de Minas e coordenador da Engenharia de Minas do curso lá da SARTIC. Então, agora eu passo a palavra para o engenheiro André e contar um pouquinho o primeiro dele e depois dar início a palestra. Que tem como tema a atuação do engenheiro de Minas. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa área tão importante, né? Isso aí, né, Pedro? Quem não conhece, né? Sempre tem alguém que não conhece, né? Mas, André, é contigo, então. Só se apresenta um pouquinho aí para a gente te conhecer. E aí pode dar continuidade aí com a palestra. Então, tá. Estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo aí? Alô? Estão me ouvindo? Não tem alguém que não conhece, né? Estão me ouvindo? O Giscardi está me ouvindo? Giscardi? Alô? Está dando para ouvir se é professor. Ah, tá. Então, eu esperava que ele tivesse me respondido. Tá. Então, vocês estão vendo também essa minha carinha bonitinha aí? Bom, pessoal. Então, está todo mundo me ouvindo? Meu nome é André Luiz Amorins Manioto. Sim. Eu sou engenheiro de Minas formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1979, ou seja, muito tempo atrás. Tenho um curso de pós-graduação em Engenharia da Produção na Universidade Federal de Santa Catarina e um mestrado em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. E, atualmente, eu sou coordenador do curso de Engenharia de Minas na Faculdade Sática, aqui de Criciúma. E eu, provavelmente, se não apareceu nenhum nos últimos três anos, o curso mais, o curso de Engenharia de Minas mais recente do Brasil. Tanto é que, esse ano de 2020, nós vamos estar formando a nossa primeira turma. Então, a minha apresentação não vai mais longe do que isso. E eu vou, então, começar a tratar do assunto que foi pedido para falar, que é a atuação no Engenharia de Minas. E vou tomar liberdade de fazer algumas considerações um pouco mais abrangentes envolvendo a mineração, não só o curso de Engenharia de Minas, a profissão de Engenharia de Minas, mas a mineração, de um modo geral, aqui no Brasil, que eu acho que tem algumas informações muito importantes que todo cidadão brasileiro precisa... Eu vou dividir a minha tela aqui, dividir não, vou compartilhar a minha tela com vocês e se for colocar aqui uma apresentação em PowerPoint. Vamos ver se ela consegue abrir. Pronto. Então, como vocês estão vendo aqui, a Engenharia de Minas da Sátice, que o professor aqui, no caso, sou eu, né? E só para rapidamente falar um pouco sobre a Sátice, né? A Sátice é uma instituição de ensino sem fins lucrativos, é uma instituição beneficente, que foi fundada em 1959. Então, essa instituição já tem mais de 60 anos e não é qualquer lugar do mundo onde uma instituição de ensino há tanto tempo vem protagonizando o ensino de uma qualidade diferenciada para toda a nossa comunidade aqui da região e até bem fora da nossa região. Ela tem ensino que vai desde o prézinho lá, o pessoal das crianças, né? Até a pós-graduação. Então, ela não é apenas uma faculdade, ela é um ensino completo. O cidadão pode colocar o filho lá nos primeiros anos de educação e tirar ele lá de dentro já com pós-graduação. Para vocês terem noção, a Sátice está dentro de uma área de 55 hectares. É um espaço extremamente grande. E todas as construções entre o fundamental, a faculdade, o centro tecnológico, nós temos 36 mil metros quadrados de áreas construídas, 60 laboratórios, 85 salas de aula, em torno de 5 mil alunos e 588 colaboradores, no número quase exato. Então, vocês veem que não é pouca coisa, não. A Sátice é uma instituição diferenciada e, exatamente pela questão de ela ser... Esse Sátice aqui era o nome original da nossa escola, que era a Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão. foi criada para, exatamente, dar sustentação aos filhos dos mineiros, porque a Cris Filma praticamente nasceu nos braços da mineração de carvão. E essa escola foi criada exatamente para dar assistência aos filhos dos trabalhadores nas minas de carvão. e, depois, ela foi evoluindo junto com a cidade e, hoje, ela é a Associação Beneficiente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina. Então, o nome oficial agora é esse que eu falei e o Sátice é a marca registrada conhecida não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Então, qual foi a ideia da... Eu me formei no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde tem uma escola de engenharia de minas. A outra escola de engenharia de minas, subindo o Brasil, é em São Paulo, na USP. Então, nesse intervalo de Santa Catarina até São Paulo, nunca teve um curso de engenharia de minas, apesar da tradição mineira aqui da nossa região. Então, baseado nisso, em 2015, foi entrado com a solicitação do Dalmec de criação do curso, foi aprovado e, a partir de 2016, nós estamos aí levando à frente o nosso curso. Uma coisa interessante, que é importante que se diga, é que o curso não é voltado estritamente ao carvão, é um curso de engenharia de minas. Tanto é que muitos dos nossos alunos, eles não têm, vamos dizer, interesse direto no carvão, porque eles trabalham em áreas que, tipo o agregado da construção civil, cerâmica, onde são áreas também ligadas à nossa profissão. Outro dado interessante do nosso curso, aqui na Santa Catarina, é que, pela dificuldade que existia dos profissionais aqui da região em fazer esse curso, e mesmo estando ligado à mineração, grande parte dos nossos alunos, que hoje estão aqui matriculados na SATIC, eles são de segunda graduação. Então, nós temos bastante engenheiros ambientais, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, geólogos, uma série de profissionais que trabalham na área de mineração, e agora vem a oportunidade, então, de conseguir se graduar em engenharia de minas para poder tocar os seus negócios já com, sendo ele o profissional responsável pela sua própria área. Então, isso rapidamente, falando sobre a SATIC, sobre o nosso curso, e vamos falar um pouco agora, então, sobre a engenharia de minas. Então, só para... Existe uma resolução do Conselho Nacional de Educação que diz o que é a engenharia, qual é o perfil do engenheiro, não só o de minas, mas, no modo geral, formação generalista, humanista, crítica reflexiva, e de toda essa frase que vocês estão vendo aí, o que mais está atualizando a nossa engenharia de minas é a questão ambiental. Hoje, o processo de mineração, ele está muito longe do que era há 10 anos atrás. Não em função dos acidentes que houveram, infelizmente, lá em Minas Gerais, Mariana, Ibramadinho, mas uma tendência mundial, que chegou, infelizmente, me parece um pouco tarde, mas chegou, e isso me importa, de que o meio ambiente é um sistema que deve ser protegido, porque se nós não protegemos o meio ambiente, nós vamos ter problema para as gerações futuras. E a mineração, ela é impactante do primeiro ao quinto, não tem como dizer que a mineração não é impactante. A partir do momento que você vai extrair um mineral da superfície da terra, seja céu aberto ou seja em subterrânea, em Minas subterrânea, você vai impactar o meio ambiente, mas não tem outra saída. Se nós acharmos que a mineração, por causa disso, ela tem que ser abolida da face da terra, nós vamos parar no tempo, nós vamos voltar para a Idade da Pedra, que tudo ao nosso redor é a mineração. Se hoje estão mandando foguete lá para a Estação Espacial Internacional, é porque existe mineração. Se vocês estão me vendo aqui nesse vídeo, é porque existe mineração. Computador, smartphone de vocês, tudo é produto da mineração. Não escapa nenhum item. O que tem que ser feito, então, na realidade, é que nós, engenheiros de Minas, e principalmente aqueles mais novos que estão chegando, eles sejam condicionados a serem excelentes engenheiros de Minas, com toda a questão social e ambiental incorporado à sua formação. E é exatamente esse o grande diferencial do nosso curso. Então, afinal, o que é a engenharia de Minas? Ela busca, ela vai na terra e busca onde estão os minerais que nós precisamos para tocar a nossa vida no planeta. Então, chama de prospecção. Nessa área, o engenheiro de Minas, ele trabalha numa área sombreada junto com os geólogos. Então, tanto o geógrafo como o engenheiro de Minas, ele pode trabalhar na fase de pesquisa e busca de jazidas. A partir daí, já a atribuição somente do engenheiro de Minas é a labra, que é a extração do minério, certo? A separação e concentração, que é pegar aquele minério que saiu da mina em bruto e transformar ele ou enriquecer ele para colocar dentro dos padrões que as indústrias têm na sequência preciso. E se fala em minérios, se fala em água mineral, se fala em hidrocarbonetos, tipo petróleo, tudo isso é dentro da área da engenharia. Então, a estimativa de tamanho de reserva e qualidade do minério, a viabilidade técnica e econômica da exploração e uma série de itens que estão aí alencados nesse slide, mas eu quero colocar novamente a questão ambiental. Hoje, nós já, desde a disciplina de introdução em engenharia de Minas, nós colocamos aos alunos toda a legislação ambiental, a parte que envolve licenciamento para a abertura de algum empreendimento mineiro, o engenheiro de Minas tem que estar ciente completamente de todos os passos que têm que ser tomados para que não ocorra um atraso, porque é muito importante saber que tudo na mineração é caro. Então, nós não podemos perder tempo com projetos mal feitos, com não entregar documentos no período certo. Então, é uma mudança muito grande. Até no último, no último Congresso Mundial de Mineração, que foi no Rio de Janeiro, uns dois anos atrás, três, não lembro. A grande questão envolvendo a mineração no mundo é a questão ambiental e social. Tanto é que hoje, quando se fala em abertura do empreendimento mineiro, e acredito que não só no empreendimento mineiro, a primeira coisa que se vai analisar é o impacto que se vai ter no social. Numa comunidade atingida, o que vai favorecer, o que não vai favorecer, para avaliar se esse empreendimento vale a pena ir lá e, vamos dizer assim, transformar a vida das pessoas. Vai ser transformado. Se tem uma comunidade ali perto e uma mina vai ser aberta, essa comunidade vai ser transformada. Então, tem que balancear bem para que os benefícios sejam maiores do que os incômodos. e se aquele bem ali que precisa ser explorado, realmente ele é necessário e deve ser explorado ali naquele local. A segunda parte é o impacto ambiental que ele vai trazer. Se ele vai ser um impacto ambiental profundo demais, que não pode ser revertido, ou então é um impacto que ele pode ser, depois de terminada a exploração daquele bem mineral, o site onde foi utilizado a mina ali, o complexo mineiro, ele seja recuperado e habilitado para um uso futuro. Então, hoje, quando você entra com o projeto de abertura de um projeto mineiro, você já tem que prever o fechamento dele. Então, isso antigamente, aos anos atrás, só se deixar para fazer o projeto de descomissionamento do empreendimento mineiro, lá quando ele estava terminando, lá no Exaurindo, a Jazida, lá no 20, 30 anos depois, depende do tamanho da mina. Hoje em dia, não. Hoje é obrigado já na abertura da mina para você já apresentar o que vai fazer para fechar a mina. Então, é importantíssimo isso. Então, passado a parte social, a parte ambiental também, aí, depois, o empreendimento mineiro, ele entra em terceiro lugar, vamos chamar assim, importância. Mas é um conjunto que tem que ser analisado, que é uma grande novidade hoje em dia. Então, rapidamente, aqui, vamos... O que é mina-sauberto? Mina-sauberto é quando você explora uma jazida, seja lá de que for. Pode ser de carvão, pode ser de diamante, pode ser de cobre, pode ser de, sei lá, minério que tiver numa condição que você possa minerar a céu aberto, não precisar fazer, te enfiar embaixo da terra, é sempre uma opção mais interessante do que uma mina de subsolo. Então, nós temos aí essas fotos. São de grandes minas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos grandes minas de carvão, mas na Colômbia, na Austrália, na África, nos Estados Unidos, na China, existem minas enormes de carvão. Nós temos minas grandes aqui no Brasil, enormes minas também, por exemplo, a mineração de ferro, de alumínio. Outra forma de mineração a céu aberto é o que a gente chama de pedreiras, né? Então, quando se vai fazer essa brita para a construção civil, a gente não fala que é uma mina de pedra, de basalto, de granito, sim uma pedreira ou rochas ornamentais, Um granito, um árvore. Isso a gente usa a expressão pedreira, né? E aqui vocês veem, aqui embaixo, nos slides de baixo, as máquinas de mineração para grande porte, inclusive, essa baixa aqui que se chama Black-to-wheel excavator, a maior máquina de mineração do mundo está na Alemanha, minerando uma reserva de, eu não me lembro agora, mas não é carvão, ela é uma fase inicial do carvão. Então, isso nós vamos ver mais tarde, algumas considerações a respeito da visão europeia sobre o Brasil. aqui vocês veem algumas, algumas, alguns slides sobre, sobre situações de beneficiamento que, sempre que o material sai da mina, algum tipo de beneficiamento vai ter que ter, nem que seja uma britagem, um peneiramento, uma classificação ou até etapas de metalurgia bem sofisticadas, como, por exemplo, para a recuperação de ouro. aqui vocês veem um slide interessante, que mostra os métodos de lavra a céu aberto, os métodos de lavra de superfície, e quando você vai a céu aberto, você pode acessar a mina por poços verticais, ou por planos inclinados, ou por costa, ou as minerações a céu aberto por decapeamento e extração dos minerais. Então, são diversas fases que envolvem a mineração de um modo geral. Então, aqui vocês têm algumas imagens a respeito de minas e subsolo, e é interessante também falar que a parte de abertura de túneis, tanto ferroviários como rodoviários, essa parte também é atribuição do engenheiro de minas. Por quê? Porque o engenheiro de minas é a única profissão onde o uso de explosivo é dado como matéria normal do curso. O engenheiro de minas, quando ele se forma, ele é capacitado a fazer plano de fogo, desmonte de rochas, inclusive abertura de túneis. E aí, vocês veem alguns equipamentos mais sofisticados, tipo esse Schiller aqui, que é uma máquina para grandes minas de carvão, num processo que a gente chama de long wall, ou essas máquinas que são as cabeças rotativas que não usam explosivos, nenhuma dessas duas usa explosivos. E tem outras que usam explosivos quando a rocha é muito dura. Então, são diversos tipos de labra em subsolo que são estudados ao longo do curso. E aqui vocês têm mais umas imagens muito interessantes de como era a mineração antigamente. Vocês veem aqui o sujeito completamente coberto de uma mina de carvão, coberto, preto, parece que foi passado o piche ao redor dele. As entradas da mina, tudo escorado com madeira extremamente perigo enorme aqui, o pessoal trabalhando sem nenhum tipo de equipamento de proteção. Isso daí, por exemplo, tem um caso bem típico aqui em Criciúma, que se trabalhou muito com carvão lá na década de 70, por aí. Nós tínhamos um problema muito grave de pneumoconiose, que é em função do pó. Como o espó tem muita sílica, esse pó vai para dentro do pulmão, ele começa a entrar nos alvéolos pulmonares, começa a diminuir a capacidade do cidadão. Então, tem o caso de P1, P2 e P3, que era chamado pneumoconiose nível 1, 2, 3, onde chegava no nível 3, o sujeito morria por falta de ar. E isso era um problema seríssimo aqui na região. E a solução foi muito simples, foi, lá pela década de 80, foi obrigatório ao DNPM, na época, a NM era DNPM, ele obrigou a usar água, tanto na perfuração de frente, onde se coloca a dinamite para desmontar a camada de carvão, como na perfuração de teto, onde é colocado os parafusos de teto para fazer a sustentação do solo. Só essa atividade, ainda dizendo que quando se colocou água nos martelos e o pessoal, na hora que começou a usar, começou a se molhar, foi um berreiro que morreu de pneumonia, que não queriam mais, não sei, foi um desastre, mas obrigatoriamente foi usado e o nível de pneumoconiose, por exemplo, em 10 anos foi zero. Não tem nenhum caso de pneumoconiose aqui na região. Ou seja, existem formas de fazer as mesmas coisas de um modo muito mais eficaz, muito mais seguro. E esse é um exemplo clássico do que está acontecendo ao longo dos anos. E outras coisas que não vamos estender aqui, que acontecem constantemente, voltando sempre para a segurança do funcionário, segurança do empreendimento. Ter uma mina onde tem um... ou cai uma barreira, uma mina só aberta, ou ter um caimento numa galeria de uma mina é um prejuízo enorme. Então, compete ao engenheiro de minas ser cuidadoso ao ponto para dimensionar essas coisas de uma forma que se segura não só para o funcionário, mas como para o próprio empreendimento, para a própria empresa. O fundamento de uma empresa, seja lá qual for, qual for, é lucro. Tem que ter lucro. Se não tiver lucro, quebra. Alguém vai ter que botar dinheiro lá e aí não perde a graça. No caso, por exemplo, da Sate, que ela é uma escola que ela tem que ter lucro, mas ela não tem sócio. Todo o saldo positivo da escola é reinvestido na escola, que é uma alçação beneficente. Ninguém ganha royalty no fim do ano, não tem distribuição de lucro nem nada. Todo o resultado positivo da Sate, que ele é revertido para dentro da escola. Agora, não tem ninguém que dá dinheiro para a Sate. Ela tem que se virar com as prestações dos alunos, com os trabalhos de prestação de serviços que ela faz, com seus laboratórios, com seu centro tecnológico, tudo isso para arrecadar fundos para que consiga manter a instituição e isso ela tem feito por mais de 60 anos com sucesso. a engenharia no Brasil é interessante um pouquinho de história que a escola de Minas de Ouro Preto foi a segunda escola de engenharia no Brasil. Então, para quem não sabe, quem não conhece engenharia de Minas, fique sabendo que muito antes de todas essas mecânicas elétricas, mecatrônicas e etc, 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 a escola de Minas de Ouro Preto já em 1874 ela foi criada por uma decisão política do imperador Doutor Preto II, certo? Lá em Ouro Preto, onde era o centro da mineração do Brasil na época. E, para isso, ele contratou um cidadão chamado Claude-Henri Gorset, ainda está a pronúncia aqui no lado, esse cidadão ele veio lá da França e convidado pelo nosso imperador ele foi lá e criou a primeira escola de Minas do Brasil. Então, Ouro Preto na época tinha essa aparência, estão vendo que bem diferente do que é hoje, não é? E aqui também essas fotos aqui são de 1896 e esse aqui embaixo o Gorset. O que que interessa no nosso caso aqui da engenharia de Minas? Nós temos a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que é quem regula a nossa atividade. Nós temos o CONFIA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. nós temos o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia. Aqui na nossa região nós temos a SENC, Associação Catarinense de Engenharia de Engenheiros de Minas, que é uma muito atuante, e o Instituto Brasileiro de Mineração, que é o IBRAN. Essas instituições são mais ou menos aquelas onde a gente pode basear a nossa profissão. E, além disso, qualquer dúvida, qualquer informação que se precisa, o IBRAN, o Instituto Brasileiro de Mineração, ele tem tudo o que a gente precisa para se atualizar. o mercado de trabalho para Engenharia de Minas. Isso, realmente, o pessoal está sempre interessado em, antes de escolher uma profissão, saber qual é o mercado de trabalho, porque todo mundo pretende ter uma remuneração digna e justa, e, para isso, saber o que é a profissão. Não basta gostar de uma profissão, mas tem que saber se realmente ela te dá uma perspectiva boa. Então, vamos dizer que a Engenharia de Minas é uma coisa única. Por que ela é única? Porque é um empreendimento mineiro, a pessoa que é responsável do empreendimento mineiro, todos os outros tipos de engenharia tem que trabalhar com ela. Quando vai abrir uma mina, vai ter que ter engenheiro mecânico para manutenção, engenheiro elétrico para cuidar da parte elétrica, engenheiro ambiental para cuidar da parte ambiental, geólogo para cuidar da pesquisa, ou seja, todo o rol de atividades, ele está envolvido dentro de um empreendimento mineiro. E o engenheiro de Minas, ele tem que ter a sensibilidade de saber o que pedir para essas pessoas. qual qual é o objetivo para que esse cidadão tem que fazer em prol da mina. sabe como é que é o processo de mineração e ele vai indicar quais são as atividades que esses outros profissionais vão ter que dispor para o empreendimento. então desde a parte da pesquisa, da viabilidade econômica, da labra, da concentração e tratamento, tudo isso é parte do engenheiro de Minas. Então é um extremamente amplo trabalho. Agora qual é que é a grande questão que envolve a engenharia de Minas? É que normalmente você vai trabalhar num lugar ermo, você vai trabalhar na Serra dos Carajás, lá no interior do Pará, você vai trabalhar lá na África, em Moatize, lá na mineração de carvão, você vai trabalhar lá no deserto da Austrália, você vai trabalhar no interiorzão. Então isso tem criado uma questão onde o curso de engenharia de Minas, apesar de historicamente ele ter poucos alunos, qualquer instituição de ensino onde tem engenharia de Minas, o número de alunos do curso é pequeno. É pequeno porque o mercado de trabalho dele também é relativamente pequeno, mas também porque não tem muita gente disposta a ir onde a mina está, principalmente hoje em dia, todo mundo tem a tendência de ficar atrás do computador, de uma sala com ar condicionado, às vezes daí você só vai conseguir depois de um certo período de vida profissional. Então ninguém está disposto, hoje até falando com o pessoal lá do Congresso de Mineração lá do Belo Horizonte, o pessoal disse que a turma que se forma principalmente lá em São Paulo e Minas, eles querem trabalhar nas grandes empresas de mineração, então na Vale do Rodosso, então assim querem o filézão, de preferência que seja no litoral, bem perto da praia. Então isso cria um vazio de profissionais no oeste do Brasil muito importante. Nós temos deficiência muito grande de profissionais na parte oeste do Brasil porque não tem muita gente disposta a enfrentar isso daí. Então é o mercado que está aí dando sopa para quem tiver um pouco de entusiasmo, quem tiver um pouco de espírito aventureiro, é a profissão ideal do mundo porque tu vai ver coisas inacreditáveis trabalhando em mineração. Isso que é mineração que nem cachaça, né? Na primeira vez que tu vai tu é meio forte, meio ruim, mas depois que tu te acostuma para tu largar não é fácil. Então é muito importante saber que a engenheira de Minas tem esse viés, tu vai ter que te enfiar no meio do mato. Então se tu não gosta de mato, pensa duas vezes. Então eu brinco com os candidatos assim, o que tu prefere, poeira ou barro? Quando tá seco é poeira e quando tá chovendo é barro, não tem outra alternativa. Mas é lógico que isso é uma brincadeira porque tu não precisa, quando tu vai fazer engenheiro de Minas, tu tem diversas opções. Primeiro, pode trabalhar numa empresa de mineração, grande, pequena, média, não importa. Segundo, tu pode ter a tua empresa de mineração, que é, por exemplo, essas minerações e agregados para condição civil, que fala em areia, fala em brita, fala nisso, que tu compra nas lojas de material de construção, isso é mineração. E, coisa que pouca gente sabe é que esses agregados para a construção civil, a produção deles é o dobro da segunda, da maior produção segunda, que é carvão no mundo inteiro, ou minério de ferro, não me lembro. Se isso daí é um, essa agregação de construção civil é dois. Em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do Brasil, tu tem uma lava de areia, tu tem uma pedreira para fazer brita, nem que seja para solar estrada para a prefeitura, então, esse é o campo que está ali dando sopa. Então, hoje nós temos um problema muito sério, que é, essas empresas, elas vão lá e procuram um profissional, um engenheiro de Minas, que assina o papel e nem aparece lá no, saber se está indo bem ou ruim, agora aparece mais porque, porque a responsabilidade técnica está pegando, né, CREA, está cuidando mais disso daí, então, se dá alguma zebra, principalmente na área ambiental, quem assina a RT é que vai ter que se explicar, mas é um mercado também que está deficitário, não tem gente para cobrir tudo isso daí, ah, mas uma empresa, uma empresa dessa pequena não pode contratar o engenheiro de Minas, sem problema nenhum, mas, tu pode ter o teu escritório de engenharia e atender todas essas empresas, mas atender essas empresas, não é só assinar o papel, então, isso é muito importante, na nossa região aqui de Criciúma, além do carvão, nós temos florita, nós temos areia, nós temos agregado com o sal civil, nós temos concha, turfa, nós temos material para cerâmica, argilas, nós temos aquela areia, areia que não é para a construção civil, para fazer vidro, então, tem uma série de empresas de mineração, de tipos de minérios que são extraídos aqui na região e, realmente, aqui ainda a gente tem bastante engenheiro civil, engenheiro de Minas, porque é uma região mineira e é uma cidade, então, atrai muito, é muito cômodo ser engenheiro de Minas em Criciúma e região, mas quando tu sai mais para longe, já tu está com um déficit de mão de obra, então, tem colegas nossos que saem daqui para atender lá no Meio Oeste, porque ninguém quer ficar lá no Meio Oeste ou porque o pessoal do Meio Oeste não pode vir aqui para se formar, desse público que nós queremos pegar. Para o quê? Para fazer que a engenharia de Minas se transforme realmente em uma coisa bem feita, com cuidado, com técnica, que isso representa, inclusive, para um empreendedor, lucro. Então, tu pode trabalhar numa mina, pode ter a tua mina, pode ser proprietário de um escritório de assistência técnica, de apoio às empresas de mineração e ainda tu pode terminar teu curso, criar um pouco de experiência no mercado de trabalho, fazer uma pós-graduação, mestrado, um doutorado e partir para a área de pesquisa e desenvolvimento, certo? Que a nossa mineração no Brasil está precisando muito de profissionais que trabalhem nessa área aqui. Nós temos muito a evoluir ainda, se formos nos comparar com os outros países. Infelizmente, o Brasil é um replicador, é um replicador, não é um criador, cria muito pouco, tanto é que nós nunca tivemos um prêmio Nobel em coisa nenhuma. Então, infelizmente, a nossa realidade é meia dura. Então, esse daqui é um trabalho que foi feito lá para o pessoal do Pará. Só para vocês verem aqui, isso é 2017, então, eles colocam lá, se você na segunda parte da tabela aqui, do lado de cá, vocês veem aqui que em 2007, em 2015, no Brasil, tinha 4.153 engenheiros de Minas. Em 2017, caiu. Certo? E aqui na última coluna aqui, que para mim está tapado, mas vocês estão vendo aqui que eu acho que no caso vocês não está tapado, a média salarial daquela época lá era bem razoável. então, quem se aventura ir para um lugar assim meio inóspito, realmente ele vai ter uma remuneração mais, quer dizer, mais robusta em função exatamente do que ele vai enfrentar. e vocês olham que esses profissionais aqui que estão elencados civil, agrocivil, agrocivil, pecuária, produção, eletricismo, mecânicos, é pessoal que trabalha no mercado aqui. Então, vocês veem que engenheiro civil tem uma penca, como sempre, engenheiro civil é o que mais tem, certo? e engenheiro químico, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de minas, pouquinho. Isso é a nossa realidade. Então, isso pode ser encarado como, pô, ninguém quer isso, não sei se ninguém quer, ou é um mercado que regula para esse número, ou é porque ninguém quer mesmo, certo? Mas a verdade é que é um mercado muito interessante, principalmente para quem gosta de ter uma vida um pouco de aventura na vida. Realmente, olha, o pessoal mais velho que trabalhou, já correu o mundo trabalhando em empresas, tem muita história para contar. É muito interessante. Esse site aqui, Vagas, eles mostram aqui o perfil do engenheiro de minas, então, à medida que o nível de experiência dele vai crescendo, aqui já tem, nós vemos que a perda salarial já existe aqui, ainda mais recente, como, no modo geral, o Brasil intervém acontecendo, mas varia de 5.800 num nível de experiência baixo até em torno de 10 mil reais, um nível de experiência mais avançado. Lógico, isso é uma média, média, né? Então, a pessoa pode ganhar bem mais do que isso ou bem menos do que isso. Vai depender de onde ele está trabalhando, do que ele está fazendo, qual é a posição dele na empresa, mas isso é só que vai ter uma média para o pessoal imaginar, olha, a coisa vai ficar mais ou menos por aí. Agora, saindo um pouco dessa área aqui, eu queria aproveitar o ensejo para nós falar um pouquinho sobre a importância real da mineração no Brasil. Afinal, por que a mineração é importante para o Brasil? Será que ela é importante para o Brasil? Então, vamos ver aqui. Aqui vocês têm uma planilha que é oficial, do nosso governo, onde apresenta a balança comercial. Vamos nos ater a 2019. Então, nós exportamos 255 bilhões de reais, importamos 177 bilhões de reais e nós tivemos um saldo de 48 bilhões de reais em 2019. E a diferença é entre importação e exportação. da balança comercial. Então, guarda esse número aí, 48 bilhões. Isso foi o resultado entre aquilo que o Brasil vendeu para fora e aquilo que ele trouxe de fora. Então, se vocês deram uma olhada agora só no setor mineral, vamos usar o 2019 aqui. o setor mineral que é entre a que envolve a parte de extrativa mineral, a parte de metalurgia e a transformação não metálica, esses são os que a gente chama de setor mineral. As exportações do setor mineral brasileiro somaram 51 bilhões de reais. E o saldo, ou seja, entre o que exportou e o que ele importou, 24 bilhões de reais. de reais. Ora, o saldo total da balança comercial brasileira foi de 48 bilhões de reais e o saldo da balança mineral 24 bilhões de reais. Ou seja, o setor mineral foi responsável por 50% do resultado da balança comercial brasileira. Só isso? E qual é a participação do PIB, do setor mineral no PIB brasileiro? Aqui não tem 2019, mas tem 17, 18, não deve variar muito. 2,5%. Então, o setor mineral com 2,5% de participação do PIB brasileiro é responsável por 50% do resultado da balança comercial. Imagina se nós dobrassem isso. E aí que começa a encrenca. Quem é que quer que dobre isso? Com certeza tem muita gente que não quer, a Gisele Bündchen, a Ivete Sangalo, que poderiam ficar fazendo o que elas fazem, mas elas gostam de botar a corneta do Brasil. Então, isso é muito importante, isso todo cidadão brasileiro deveria saber disso aí. Um outro dado interessante aqui. Essa aqui é uma relação das 40 maiores empresas de mineração do mundo. 40 maiores empresas de mineração. O Brasil tem uma. Ah, vale. só. Entre as 40 maiores companhias de mineração do mundo, no Brasil só tem uma. E olha lá o que é. BHP diversificado, reutinto diversificado, avale diversificado, avancor diversificado. aí começa carvão, níquel, carvão, ouro, ouro, carvão, cobre. Pessoal, nós estamos sentados em cima das maiores reservas de minério do mundo e nós não conseguimos ter uma empresa que preste aqui, tirando a Vale, é tudo empresa pequenininha. Não tem investimento no setor mineral, nós estamos perdendo um tempo danado, por quê? Porque todo mundo acha que vai destruir o planeta, se nós começarmos a minerar, nós vamos acabar com o meio ambiente, nós vamos acabar com a Amazônia, nós vamos acabar com tudo. e isso que nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. Esse link aqui, eu acho que vocês anotem isso daqui e você, todo cidadão brasileiro, tem que assistir essa palestra. Esse é o presidente da Embrapa. Está aqui o YouTube, embaixo o link. E o que ele fala? Ele fala basicamente da agricultura, que é a parte da Embrapa. mas ele tem dados ali que vai nos servir também para a nossa conversa. Por exemplo, ele mostra aqui as áreas protegidas do Brasil, que é as unidades de conservação e os territórios indígenas. então tem 2.471 unidades e uma área de 257 milhões de hectares. Ou seja, 30% do território brasileiro ele é entre unidade de conservação e territórios indígenas. 30%. Não é 3%, é 30%. Vamos prestar atenção. Ora, para países que tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de área, o Brasil ele é o recordista nessas áreas protegidas. o segundo que vem atrás dele aqui é a Austrália com 19%. Depois vem a China com 17%, Estados Unidos com 13%, Rússia, Canadá. O Brasil disparadamente é o país que tem mais áreas protegidas do planeta. Mas isso daí nós só estamos começando a conversa. no caso da agricultura que entre o setor mineral e o agronegócio praticamente todo o saldo da balança comercial são essas duas atividades. E o que que os americanos dizem lá? Os americanos eles dizem isso é um documento que pode ser pesquisado. Farms here, forests there. O que é isso? nós temos aqui a agricultura deles lá e as florestas aqui. O que que diz esse documento aqui? O mercado nos próximos 10 anos, ou menos, 15 anos de agricultura são 40 bilhões de dólares que vai crescer. o que que os agricultores americanos estão dizendo? Isso está escrito aí nesse documento? Dê dinheiro para as ONGs para as ONGs irem lá para o Brasil certo? Para conservar lá, deixa tudo conservado, não mexe nada, deixa que nós vamos produzir aqui. Lá, floresta lá, farms here, né? Então, isso não é briga, isso é jogo aberto. Isso é jogo aberto. Eles estão lá, eles querem o dinheiro, então, bota a Zong lá, bota dinheiro na Zong, protege, não deixa cortar nada, não deixa pegar nada. Ah, mas vamos acabar com a floresta amazônica, vamos acabar, então, vamos tocar para frente. Olha, agora tem mais o que se chama áreas dedicadas à preservação nos imóveis rurais. Ou seja, quando você tem um imóvel rural, segundo que você vai criar alguma coisa, ou plantar ou ter gado, você tem que ter uma área de preservação. Então, no Brasil, aqui, essas áreas de preservação somam 218 milhões de hectares, que é 50% das áreas dos imóveis rurais. Ou seja, todas as áreas de imóveis rurais onde se planta, onde se cria, 50% tem que ser área protegida, que é 25% do território do Brasil. Soma toda essa encrenca aqui, 66% do território do Brasil não pode mexer. Dois terços do território do Brasil ou é área de preservação, ou é território indígena, ou é unidade de conservação. 66%, 631 milhões de hectares do Brasil é área protegida de um jeito ou do outro. qual é o país do mundo que faz isso? Isso equivale a 48 países da Europa. da toda a Europa e mais um pouquinho lá, parte lá em cima lá da Escandinávia. A área que o Brasil não pode ocupar corresponde a uma Europa e meia. Isso ninguém sabe. Ninguém? Parece que... aí vem um louco ali e diz vou acabar com a Amazônia, então vamos ver mais um pouco. Olha aqui, ocupação de uso de terras no Brasil, 66,3% é área protegida, sendo 25% a área destinada à preservação da vegetação dos imóveis rurais. Você tem um imóvel rural, você tem que proteger. se tiver um molho d'água, se tiver uma sangra, alguma coisa, você tem que deixar. Você tem lá um certo volume de área na mata. Isso 25% do total do nosso território é isso. Unidades de conservação integral 10%, terras indígenas 13,8%. 13,8% do território nacional é território indígena. e vegetação nativa em terras devolutas e não cadastradas. E o restante? 30,30% é o agronegócio. Pastagem nativa 8%, pastagem plantada 13%, lavouras. Então, toda a nossa produção de grãos e são 200 e não sei quantas milhões de toneladas esse ano é em 7,8% do território nacional. E aqui esse negocinho aqui bem estreitinho aqui, certo? Esse 3,5% aqui, dentro desse 3,5% aqui está a mineração. Agora vamos ver como é que é dos Estados Unidos. Isso é dado dos Estados Unidos, isso é tudo confiável. Estados Unidos, 74% do território dos Estados Unidos é agropecuária. 19% era destinado à proteção e preservação. Interessante, não é? É completamente inverso. Nós temos 7%, o nosso agronegócio, vamos voltar aqui, nosso agronegócio aqui, 30% do território nacional. Eles, 74%. e nós que estamos errados. Mas isso tudo eu trouxe para vocês para mostrar que quando se fala em mineração, ela está dentro de 3,5%, que lá dentro de 3,5% vai ser 1,2%, 1,3% de áreas ocupadas por empreendimentos mineiros no Brasil. só que quando fala em mineração, nossa, vou destruir o planeta, vou acabar com a Amazônia. Então, dentro disso, tem a famosa e popular RENCA, que não sei se todo mundo conhece, mas é a tal de Reserva Nacional de Cobres Associados, inclusive do governo Temer, abriu de uma forma bem explícita, assim, controlada a mineração nessa área, porque é uma área criada em 1984, na época do regime militar, que era a proteção de uma área extremamente rica em minerais. Aí, o que aconteceu? Começaram a criar a área indígena, começar a criar a área de preservação permanente e praticamente inviabilizaram essa RENCA. Quando o governo disse, não, nós vamos voltar a abrir dentro, tirar essas áreas protegidas, que não é toda a área, tem uma parte, mas naquilo que não está protegido, nós vamos minerar. Aí, entrou Gisele Bint, entrou Ivete Sangalo, entrou todo mundo que entende muito que quer o bem do Brasil, meteram uma corneta, Rede Globo, foi o fim do mundo que ia acabar com a floresta amazônica, ia acabar com o Brasil, e o governo foi obrigado a tirar. Estão trabalhando a favor de quem? Quem é que não tem interesse que o Brasil cresça em termos de mineração? principalmente os europeus, que são os que têm as maiores empresas em mineração. A Alemanha, a Alemanha não tem mais mineração de carvão, acabou, só fechou sua última mina de carvão. Por quê? Porque pagam os caras em euro e a mina é inviável. Meio ambiente? Só para quem acredita nisso, não é? Não tem nada de meio ambiente. Ah, nós queremos proteger a Amazônia, não vamos mexer não. Eles queremos proteger as nossas árvores, as nossas florestas, dessa daí, né? Quem quiser acreditar nisso, acredita, né? Então, essa daqui é mais ou menos o mapa da Renca aqui. Vocês veem aqui é o Pará e é um quadrado aqui dentro do Pará pegando aqui o Amapá, né? E olha, colega, vocês lembram, o colega, é o total de áreas... Vamos voltar lá para vocês, só para nós lembrar aqui. 631 milhões de hectares são áreas protegidas no Brasil. E a nossa famosa popular Renca, 47 mil quilômetros quadrados, que se transformaram em hectares, dá muita grande coisa, certo? Então, não tem, não tem, não tem nada... E o pior não é isso, certo? O pior é isso. O que tem de mineração ilegal lá dentro daquela Renca é uma festa. O que tem mercúrio sendo jogado lá dentro, o que tem gente de fora minerando clandestinamente? Dizem as más línguas que muitos nossos políticos lá de Brasília têm interesses aí também dentro disso daí. Eu não... Estou dizendo o que me contaram, não posso provar. Mas o que que... o que que... o que que a gente pode pensar disso daí tudo? Então, o que o... o que o... a mensagem que eu queria deixar para vocês é exatamente essa daqui. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter... nós precisamos conhecer o nosso país. E a mineração é um... é um... uma atividade que pode colocar o Brasil muito para cima. Nós mineramos pouco, nós não... tirando o ferro, que ainda é uma commodity, então pega aqui o ferro e joga e joga todo para a China, joga lá... A nossa metalurgia, a nossa transformação do minério de ferro em material com valor agregado é menor do que... menor do que o Japão. Não tem uma grama de minério de ferro. Então, eles vão lá, pegam o nosso minério de ferro, processam ele, fazem um monte de... de material industrializado e nos devolvem por dez vezes o preço. É complicado. A mineração, querendo ou não querendo, a mineração é... O Brasil está sentado em cima de uma mina de ouro, literalmente. Certo? E não está sendo aproveitado porque os nossos dirigentes, os nossos governantes, realmente não querem que isso aconteça. Se sujeito ao clamor internacional, a qualquer pirralha que vai lá e diz que vai acabar com o planeta, e isso daí, infelizmente, nós não podemos aceitar. Como, puxando agora a conversa para a nossa região aqui, o pessoal não quer que se use carvão para fazer para a energia elétrica, porque polui da CO2. Ora, minha gente, 45% da matriz energética mundial é carvão e não vai mudar isso tão cedo. Nós temos reservas imensas de carvão para o Rio Grande do Sul, onde não tem um rio lá que possa construir uma hidrelétrica, o pessoal não quer que abra minas de carvão e implante termoelétricas naquela região, lá no extremo sul do país, porque vai acabar vai matar todo mundo abafado aqui. Muito antes de nós morrer por aquecimento global, nós vamos morrer por falta d'água. Então, isso daí é hipocrisia. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que aproveitar todos os recursos minerais brasileiros, tem que ser aproveitado. O carvão é a energia do carvão é a energia que hoje em dia já está em um patamar bem mais adiantado em termos de controle de emissão de estradores e de outras emissões atmosféricas, mas é a energia que pode ser levada para as comunidades, é a energia barata. Grande parte da população mundial não tem energia elétrica. E agora o comando europeu é assim, ninguém pode progredir, porque se progredir e quiser ele chegar no estado social que a Europa e o país do primeiro mundo tem, o planeta não suporta. Não suporta, não vai ter para todo mundo. Então, fica lá o tal do primeiro mundo acomodado, comandando, e o restante do mundo que dê um jeito de sobreviver. Se morrer de fome lá na África, não tem problema nenhum. Se morrer de diarreia, se morrer de cólera, se morrer de tifo, não importa, porque quem importa está cegadinho, preocupado que vai morrer abafado. Certo? Então, pessoal, eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Me coloca à disposição para algum questionamento, se tiver. E estamos aqui para responder alguma questão que vocês acharem interessante perguntar. Tem, 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 tem algumas perguntas aqui, e eu vou começar com esta aqui, que é uma pergunta até minha, no caso. Qual o maior desafio como profissional da engenharia de Minas, ou como professor, qual foi o maior desafio que teve que enfrentar? Bom, como professor, eu fui pego meio na corrida, porque eu sempre fui um profissional que trabalhei em campo, e eu tive que aprender a ser professor, tive que aprender a ser coordenador. Agora, me parece que essa minha condição e a condição, inclusive, dos colegas que lecionam junto comigo, é muito importante para os nossos alunos. Por quê? Porque nós somos profissionais com experiência de campo, nós não somos teóricos, nós não somos apenas acadêmicos. E os alunos, principalmente, o nosso tipo, o perfil de aluno, que eu falei para vocês, que é a testemunha da graduação, ele dizia o seguinte, nós queremos saber o caminho das pedras, nós queremos saber principalmente o que não fazer. Então, você dá a parte acadêmica, você dá os conteúdos necessários que o curso de engenharia de Minas ou qualquer tipo de engenharia, e você dá a experiência que você tem de 40 anos de estrada, e parece que isso daí é muito importante para quem está fazendo um curso, seja de engenharia de Minas ou seja qualquer outro tipo de profissão. isso na parte de como professor, na parte profissional, no começo, logo que eu me formei, eu vim trabalhar numa empresa de calcário lá no Rio Grande do Sul, lá no fim do mundo. Então, a primeira coisa que assusta é que você saiu de uma cidade grande, que era Porto Alegre, e foi para o interiorzão com poucos recursos. Depois, vim para Criciúma trabalhar no carvão. Depois, tive experiência na Amazônia com mineração de ouro. Isso daí, no começo, assusta, porque você vai sair de casa, você vai estar longe do seu familiar. naquela época, 30 anos atrás, não tinha WhatsApp, não tinha coisa nenhuma para você falar com alguém, até para você conseguir uma ligação telefônica, era uma tragédia. Então, isso daí assustava muito, porque você ficava meio que isolado do mundo. Mas, à medida que você ia te envolvendo na atividade, que você ia conhecendo as coisas, que você ia viajando, que você ia conhecendo, isso daí em um instante já acabou o método, não é? Sim. Continuando, então, temos outra pergunta aqui, é do Pedro Henrique Souza Pinheiro. Eu gostaria de perguntar sobre o Grafeno. A engenharia de Minas tem avançado em tecnologias para a extração deste recurso aqui no Brasil? Olha, o Grafeno, nós temos em Minas Gerais, nós temos extração desse mineral. E tem, realmente, até nesse último congresso, como é que é? Teve em Minas, ali, é o Congresso Brasileiro de Mineração que teve ali em Minas Gerais no ano passado. Foi falado, realmente, o Brasil tem trabalhado não com grande intensidade, mais grafeno que existe, mas tem, o Brasil está envolvido nisso sim. Beleza. O Márcio Zanus perguntou aqui, pergunta para o professor, por que o carvão é tão estigmatizado no mundo todo? E ele realmente é o vilão do aquecimento global? Acho que tinha comentado antes já, né? Então, aproveito para ler uma comentada, se vocês querem continuar falando, ler mais alguma coisa sobre isso. Na verdade, o aquecimento global a partir do CO2 é uma discussão que está em aberto. Mas, quem é contra, quem diz que não é bem assim, não tem eco no mundo. Porque é, vamos dizer assim, é feio tu dizer que não tem, você se lembra que no começo era a primeira destruição da camada de ozônio, depois era uma série, acabou em aquecimento global, acabou em aquecimento global, aquecimento global, agora acabou aquecimento global, agora é mudança climática. Porque tem que estar se adaptando a uma forma de que tu possa defender a tua teoria. Até aquele vice-presidente dos Estados Unidos que ganhou um prêmio Nobel lá de, não lembro qual é que é, que fez uns vídeos catastróficos de geleiras derretendo, que a coisa ia, e era tudo fake news. Muita coisa escrita aí não está comprovada cientificamente, 100% correto de que é isso. Agora, o que que estão dizendo? Que a próxima investida contra o Brasil é contra a criação de gado. O Brasil tem 220 milhões de cabeças de gado, um dos maiores produtores de carne envolvida no mundo. O que que os ambientalistas agora comprados principalmente pelos europeus que a concorrência do Brasil é fatal para eles é que o excesso de flatulência do gado é outro grande impactante no aquecimento global. As ovelhas da Austrália, o gado do Brasil, os pumos desses bichos estão aquecendo o planeta, estão mudando o clima. Então, se o carvão é o carvão, é o patinho feio da história, não tem a menor dúvida. fala em carvão, até quem tem dúvida prefere dar porrada porque ele acha o que que vão dizer se eu defender o carvão vou ficar mal na foto. Mas não é não, o carvão é um mal necessário. Por quê? Porque ele é uma energia barata, ele, pessoas, tu pode abrir uma mina de carvão e fornecer energia para um monte de gente que não é com um painel solar, não é com os geradores eólicos que tu vai conseguir repor toda essa energia. O que que a Alemanha disse? Que até 2030 ela não quer mais geração de energia à base do carvão. Eles têm 45% da geração de energia deles, da matriz energética deles em carvão. Daqui a oito anos eles não vão mais usar isso, vão substituir por quê? Energia nuclear, o vento, o que que é? Então é a história, até 2030 ninguém incomoda a eles, quando chegar em 2030 vão dizer não, nós vamos ter que se pichar até 2050, depois até 2080 e vão embora. As reservas de carvão no mundo elas têm 300 anos. São petróleos, as reservas conhecidas aí para 60, 70 anos, porque o carvão tem 300 anos. Então por que que não usar? Tem que usar, só que tem que usar de uma forma que não impacte o meio ambiente. É isso que nós estamos fazendo, inclusive, lá dentro da SAD, que nós temos um programa de captação de CO2 que é inédito no mundo. Nós estamos trabalhando para isso e isso que nós temos que fazer e não só ficar botando defeito em tudo que é coisa. Sim. Tem mais duas perguntas, então, para a gente finalizar. mais uma que seria quais são os primeiros passos para determinar em qual local e como fazer uma exploração de recursos de minerais? Bom, o primeiro passo é você ter conhecimento geológico da área. Então, por isso que no início do empreendimento mineiro é importante a participação do geólogo. porque você tem duas formas. Uma coisa é você ter conhecimento de um tipo de mineral que tem naquela área e outra coisa é você estar atrás de algum tipo de mineral que você tem interesse. São duas mãos diferentes. Então, se você está procurando alguma coisa, tipo carvão, vamos dar um exemplo nosso aqui. Eu não vou poder lá em Bom Jardim, lá em cima do basal, procurar carvão porque geologicamente é impossível que eu corra carvão lá naquele negócio. Ou vou procurar minério de ouro aqui na nossa região aqui costeira. Também não, porque as evidências geológicas dizem que isso é impossível. Então, é importante, dependendo do caso, se aquilo que você quer ou aquilo que você tem, primeiro, se... Bom, aqui nessa região ela é favorável ao mineral que me interessa. Então, a primeira coisa que você faz é entrar na Agência Nacional de Mineração com o pedido de autorização de pesquisa daquela área. Aí, você vai... Se a área estiver livre, não tiver ninguém já que pegou aquela área para analisar, você vai fazer um plano de pesquisa, você vai fazer furo de sonda, você vai fazer uma série de ensaios até você chegar e determinar o potencial daquele teu bem mineral que está indo atrás para que ele tenha uma concentração suficiente para que a extração dele seja economicamente viável. A partir do momento que você achou o teu mineral, fez a avaliação dele, a quantidade que ele tem, o valor econômico que ele tem, e tudo isso deu certo, então, você pode depois, na sequência do processo, fazer com que aquela reserva que você estudou, que você cubou, que você avaliou, se transforme em uma mina, que a mina é a fase de extração daquele bem mineral que você avaliou e disse que chegou à conclusão que é economicamente viável. não sei se você respondeu a pergunta. Sim, sim, respondeu sim. Acredito que sim, para quem perguntou, sim. E a última, para finalizar, como se tornar um engenheiro de mina de sucesso? Tem uma forma, um formulário, tem uma fórmula para isso, tem um caminho mais acessível, quais dicas que tu daria para quem tem interesse em talvez fazer uma segunda graduação em engenharia de minas para esse perfil profissional, para quem vai entrar também para esse ramo. Tem alguma dica, assim? Bom, a dica que eu poderia dar, tanto para quem em segunda graduação que entra, é para, pensa e olha onde é que tu vai te meter. Certo? Porque aquilo que eu falei antes, a pessoa, para ser engenheiro de minas, ela tem que ter um espírito meio aventureiro. Ela não pode ser uma pessoa que, repetindo, que gosta de trabalhar em escritório, com ar-condicionado, tudo direitinho. Não que isso não se faça, isso, não se trabalhe mesmo. Por exemplo, hoje nós temos a mina Brukutu, que é um exemplo lá da Vale do Judoce, onde os caminhões, aqueles que transportam 200, 150 toneladas por viagem, não tem motorista. Eles são autônomos. O cara dirige lá de dentro de uma catutinha, lá de uma sala com ar-condicionado. Mas, se tu vai trabalhar na mineração, tu vai ter que ir lá para o campo, tu vai ter que botar o pé no barro, tu vai ter que enfrentar a chuva, tu vai ter que enfrentar a poeira. Então, se tu tem esse espírito de encarar o dia a dia, de ir lá para não ser aonde, procurar uma reserva mineral lá no meio da Amazônia, se isso daí te atrai, se tu quer mudar de país, que tem muitas vagas para engenheiro de minas fora do Brasil, muita gente contratando fora do Brasil, e se tu tem esse tipo de queda, de perfil, tu pode vir para a engenharia de minas que tu vai ter sucesso tranquilo, o que tu não pode é querer ser engenheiro de minas que tem medo de sujar o pé e tem medo de sujar a mão e tem medo de encarar uma coisa, sair daqui e ir para lá, pegar um avião e se meter no meio do mato lá e ficar, sei lá, dois, três meses lá sem ver a cor dos teus parentes ou qualquer coisa, se bem que hoje a tecnologia atual não é, mas essa é a dica que eu posso dar para quem quiser enfrentar essa produção que é maravilhosa, é um negócio espetacular, não é à toa que se tu, qualquer pessoa que não só engenharia de minas, mas se tu pegar qualquer pessoa que trabalhou em mineração e perguntar para ela se ela gostou, se ela faria tudo de novo, eu duvido que tenha um que diga que não gostou, é uma profissão encantadora. Sim, então eu acho que era isso, pelo que eu vi aqui, o pessoal que está fazendo o suporte não mandou mais perguntas, a gente não mandou mais perguntas, então a gente pode encerrar por aqui, então primeiramente agradecer você por ter aceito o nosso convite de ter participado e dizer aqui o dar os parabéns por ter passado todo esse conhecimento, agradecer muito essa participação e também, claro, desejar os parabéns pelo teu dia, dia do Engenheiro de Minas, dia 10 de julho, e agradecer quem ficou aqui com a gente até as nove e meia, já chegando às nove e meia, todas as pessoas que ligaram as perguntas, que interagiram aqui na nossa live, a live vai ficar gravada, então quem perdeu esse algum amigo, alguém perdeu, manda depois para o amigo que vai ficar gravada no YouTube, tá? Agradecer também o nosso suporte que ficou também, nos deu a maior ajuda para ter essa live, principalmente o professor por ter aceito o convite e ter encarado esse desafio, tá? Professor, muito obrigado e quem sabe numa próxima a gente também não pode estar convidando novamente para uma próxima live aí com a gente, ok? Estamos à disposição e se alguém quiser entrar em contato com a gente para tirar alguma dúvida, conhecer o nosso curso aqui em Criciúma, esteja à vontade, estamos lá para recepcionar todo mundo. Com certeza, eu tenho contato do professor, então se alguém também tiver interesse, eu tenho todos os contatos, eu posso passar para todo mundo, então. é isso, então, fechou, tchau, tchau pessoal, boa noite a todos, boa noite professor André.